Isso que vocês vão ver agora foi gravado e postado há 5 anos atrás. A gente precisa conversar. Até que eu percebi que eu não tava fazendo o que eu estava gostando, cara. Eu não tava feliz com o que eu estava produzindo. Eu gravava sem vontade. Eu não tava abordando os temas que eu queria. Eu não tava fazendo o que eu gosto. Quando chegava o dia pra me gravar, eu já ficava tipo... Eu não tinha percebido que eu não tava feliz com o que eu estava gravando. Ou seja, quando eu postava vídeo de um ano, eu não gravava porque eu queria. Eu gravava pra substituir, tá ligado? Tipo, ah, eu preciso gravar porque o canal tá sem vício. Isso é a receita do fracasso, mano. Não faz isso. Cara, 5 anos se passaram depois desse vídeo e... Eu me sinto preso num loop. É impressionante o quanto eu aprendo comigo criando. Mas dessa vez, pela primeira vez na minha vida, eu me sinto disposto a quebrar. Cara, já tô morando nessa casa há 3 meses e eu vim pra cá com o intuito de gravar vídeo pra cacete. Então eu mergulhei de cabeça. Eu vim pra cá pra essa casa e gravei o quê? Uns 10, 12 vídeos. E para com essa música triste, pelo amor de Deus. O primeiro vídeo do ano não pode ser nem um pouco triste, mano. Você tá maluco? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano, cara. Olha só, quem diria? Eu apareci. A gente não se vê desde o ano passado, hein? Cara, antes de tudo, eu já queria pedir desculpa pra vocês por ser um dos youtubers mais irresponsáveis de todo o planeta. Mano, ano passado eu quase não aparecia aqui. Mas esse ano eu juro que vai ser diferente. Parecendo aqueles governadores. E pra esse primeiro vídeo do ano eu decidi fazer algo que já tava entalado comigo há muito tempo. Mano, eu tô com vários vídeos acumulados aqui no meu computador que nunca foram ao ar. O meu HD tá sofrendo. Eu acho que eu devo ter uns 6GB ali. Mas enfim, vamos lá. Por que que esses vídeos deles não saem? A auto-sabotagem. A auto-sabotagem ela vem quando você menos espera. Hoje o dia vai ser repleto de coisas boas. Vou fazer tudo que tenho pra fazer no meu dia. Vai ser incrível. Não vai fazer nada disso não, beleza, querida? A auto-sabotagem. Só que esse ano, mano, eu decidi que eu não vou mais deixar isso daí acontecer comigo. Porque, mano, eu tô com muito vídeo aqui. Então eu decidi juntar o útil ao agradável. Já que eu não posto vídeo há sei lá quanto tempo, eu decidi juntar tudo em um vídeo e apagar logo esses vídeos da minha vida, mano. Tirar logo do meu computador. Os meus vídeos que nunca foram ao ar. Esse vídeo aqui é a soma de 12 vídeos que estão acumulados no meu computador. Sem contar aqueles vídeos que eu parei de gravar na metade. Então soma mais ou menos uns 20 vídeos que não foram ao ar. Então é por isso que a maioria do pessoal me cobra bastante. Ô, Dani, por que que você não posta mais? Você não está postando como antigamente. Eu realmente não tô. Mas esse ano vai ser diferente. Eu já prometi pra mim mesmo e, mano, bora que bora. E tudo começa há muito tempo atrás, quando eu tinha gravado os primeiros dias aqui nessa casa. Quando eu não tinha literalmente nada. O pessoal provavelmente vai ver isso daqui depois de muito tempo. É, realmente. Esse vídeo foi gravado há três meses atrás. O segundo dia nessa casa aqui. No primeiro dia que a gente ficou, não tinha energia. A gente ficou comendo sushi na varanda. Eu tava contando e eu já gravei sete vídeos reagindo a páginas que não foram ao ar nunca. Eu tava gravando tal, tal, tal. E no nada eu falava. Tá, esse vídeo tá ficando uma bosta e apagado. Nossa ideia! Teve um vídeo que nunca foi ao ar que foi... O resgate aos gatos. A gente vai pra outro estado, literalmente, pra pegar os gatos da Bruna que agora são meus. Vamos pra essa aventura? Vamos embora, família. E lá vamos nós. A gente ficou num ônibus horrível que tava com um cheiro terrível de chulé. Com certeza foi a Bruna. E só dez horas depois a gente chegou onde tinha que chegar. Esse vídeo aconteceu tanta merda que eu nem sei por onde começar a citar. O combinado era sair de lá às onze horas e chegar em casa no máximo às duas horas da tarde. Certo? CES! Que mensagem. Chega no aeroporto e tava chovendo demais. Então o voo foi cancelado. Não, mas é bom que atrase mesmo, porque puta que pariu, vai acabar o mundo. Foi medonho, mas depois a gente passou por algo pior. A fila. A gente esperou essa fila gigantesca, todo mundo entrando no avião. E a gente falou, ah, vamos por último, né? Tá ligado? Vamos sair e ferar, né? A gente chegou na hora de entrar no avião. Algo terrível aconteceu. O ticket do voo, por favor? Ah, o ticket. É, toma aqui, ó. Ah, então esse voo foi cancelado, desculpa. Nossa, me segura. O voo foi cancelado. Tá, o que eu tenho que fazer pra resolver isso? Pra você resolver é muito simples. Desce a escada rolante ali, fala com o atendente, só pegar aquela filinha ali. Outra fila. Se essa fila for longa igual essa daí, pô, o bagulho vai ficar do... Mas que cara... Ah, eu já nem sei mais, mano. Nem sei. Meu nome é Jonathan, cabeça de lixo. Acabou que a gente ficou esperando tanto que a gente foi chegar às nove da noite em casa. Mas a gente chegou em casa e eu gravei a reação dos primeiros passos deles aqui em casa. Ó, ainda é um ambiente novo ainda, ó. Nossa, a bola ainda tá aqui. Esse daqui, ó, é o escritório do seu pai. Aqui é o quarto, ó. Ih, já desvendou, já. É aqui aonde você vai sentar pra editar os meus vídeos, tá? Depois de toda essa jornada, conseguimos... Contando mais um pouquinho no tempo. Aconteceu uma das coisas mais engraçadas do ano passado, mano. Eu tinha mandado essa foto aqui pro Richard Abelha. E eu só mandei pra ele falando, olha, esse daqui vai ser onde é que vai ser o meu estúdio. Aí ele postou... Todo mundo achou que eu ia ser pai. Todo mundo achou que eu ia ser pai. Então, eu decidi entrar na brincadeira. Oi, filha, tudo bem? Quando você estiver vendo esse vídeo, saiba que esse daqui é o seu quarto. A gente tá fazendo aqui, montando só a cama já. Falta pouca coisa, já pintamos já. E eu tô muito feliz, filha. Espero que você veja esse vídeo no futuro. Só que aí eu decidi sair da brincadeira porque tava muito fake. Nossa, esse daqui ficou muito fake. Bem-vindos ao meu estúdio. Esse daqui é o meu estúdio. Não, não tem nada de gravidez, não. Pelo amor de Deus. Eu nem sei o que eu vou fazer nesse estúdio, mano. Ninguém ia acreditar nisso. A gente tirou foto pra Thumbnail e os caras. A gente fez tudo. Eu acho que não vai dar pra ver. Pelo amor de Deus, eu não vou ser pai, me deixe em paz. Mas esse vídeo também não foi ao ar porque eu preferi não gostar. A gente volta mais um pouquinho no tempo e a gente volta pra Gramado. Mano, Gramado eu acho que foi uma das viagens mais fodas que eu já fiz na minha vida. Só que na viagem de Gramado eu não gravei tanta coisa. Mas aí no último dia, eu e o Richard a gente decidiu fazer uma música e gravar um vídeo. A minha intenção era fazer um vídeo fazendo um clipe de música em um só dia. Esse ia ser o título do vídeo. Eu ia postar e seria muito engraçado. Só que aí a gente não passou a música pra pós-produção e ficou por isso mesmo. E sabe o mais engraçado? A gente gravou o clipe antes da música. Então a gente colocava alguma música aleatória de fundo e ficava dublando, tá ligado? Finge que você tá cantando a música, tá ligado? Caralho, Richard. Pegou a porra do copo. Olha o que você fez com o bagulho, moleque. O mais engraçado é ver isso sem edição. Mas por incrível que pareça, a música tava ficando muito legal. Ficando mais ou menos assim. Minha retrospectiva 2021, que eu acabei adiando tanto que eu nem fiz. Mas o meu intuito era pegar todos os vídeos do ano e fazer meio que um compilado. Ia ser bi-legal. O ano tem cabeça de lixo, né? Junto com esse vídeo também foi pra vala o vídeo do Homem-Aranha. Que por sinal eu acho que eu ainda vou fazer sim, porque ainda tá recente. Então eu acho que vai sair esse vídeo. Cara, mas o resumo de tudo isso, de todos esses vídeos que acabaram sendo descartados. Esse ano de 2022 que tá vindo por aí, eu quero ser diferente do que eu fui ano passado. Cara, teve muitos vídeos que eu não postei tanto nesse canal principal quanto no secundário e assim foi. Mas o mais engraçado é que eu não era assim. Cara, antigamente eu lembro que eu pegava uma cadeira, colocava um pub. Uma caixa de sapato e um montão de livro pra empilhar o meu celular pra eu conseguir gravar os meus vídeos. Mano, e era impressionante o quão eu não tava nem... Em algum momento da minha trajetória eu comecei a duvidar tanto de mim e me cobrar tanto que eu acabei descartando tudo e não postando nada. Mas peraí, mano, eu nunca fui assim, eu nunca fui desse jeito, eu nunca pensei desse jeito. Então basicamente esse vídeo foi pra mostrar os vídeos que ficaram tudo pra trás e pra falar desculpa. Porque cara, Danny, não precisa se cobrar tanto. Como você mesmo disse há 5 anos atrás... Isso é receita do fracasso, mano. Não faz isso. Então eu vou fazer dessas palavras as vezes. Então esse vídeo aqui serve como um pontapé inicial. Eu quero me livrar de todos esses vídeos e todos esses pensamentos negativos que eu tinha. E deixar no ano passado e no passado. Não cura, não cura, nunca... Mano, vocês são muito importantes pra mim, então eu quero retribuir isso de uma forma... Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal, me dá essa chance. Muito obrigado por assistir até aqui. E é nóis, galera. A gente se vê numa próxima e... Falou. Lá, lá, lá.